Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Viana aqui no canal Karate Shotokan Tradicionando Terói, mais uma vez com vocês. Bom gente, no vídeo de hoje é um vídeo especial, nós queremos agradecer a toda a galera que tem nos ajudado. Nós estamos retomando o canal que já existia. Nós temos hoje 640 inscritos no canal e queremos aí pedir o apoio da galera para a gente chegar a mil, ultrapassar, para a gente compartilhar o nosso conteúdo de Karate, Defesa Pessoal, Filosofia de Vida com muito mais, gente. Nos ajude a chegar lá. Bom, nesse agradecimento aí de retomada de canal, eu quero destacar três pessoas importantes aí na retomada do nosso canal, que nos são Dinha Morena. Quero agradecer o apoio que você tem dado, que só eu sei o apoio maravilhoso que você tem dado aos meus trabalhos, ok? O canal do meu amor também, Dinha Morena aí, pense nisso, pense nisso, um canal aí que está chegando, ela nem vai começar a postar os vídeos agora. Um canal fresquinho. Eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse canal, um canal com conteúdo aí maravilhoso e um trabalho maravilhoso que o meu amor vai estar realizando, ok? Então se inscrevam, está na descrição também o canal aí da minha namorada Dinha Morena. Beijo, meu amor. Beijo, Dinho, meu irmão, meu amigo. Quero agradecer o seu apoio que você tem dado e vou deixar na descrição aqui o canal do nosso amigo Diego Tomi, mestre do combate. Vá lá no canal dele, se inscrevam, porque o canal dele é um canal de qualidade, vocês vão gostar com certeza. Está aí o meu respeito e amizade por você, meu amigo. Osso, obrigado. Nerd Mil Grau, muito obrigado aí, tem nos ajudado também nesse tempo aí que nós temos retomado o canal, tem nos ajudado bastante, apoiado. Muito obrigado pelo seu apoio, Nerd, e Deus continue te abençoando. Vá no canal dele, eu vou deixar na descrição do Nerd também, vocês vão lá, se inscrevam no canal bacana do Nerd Mil Grau, com certeza vocês vão gostar. Bom, galera, está aí, agradecendo a toda a galera também da página Karatecho Tocando Tradicional no Facebook. Tem duas páginas, uma com 30 mil seguidores quase e a outra com mais de 10 mil seguidores. Karatecho Tocando Tradicional só. São duas páginas no Facebook lá. Quero agradecer a toda a galera que tem nos ajudado aí também na página que nós temos no Facebook, ok? Muito obrigado, compartilhem o nosso conteúdo, ative o sininho aí para vocês receberem os novos vídeos. Estarei postando vídeos toda semana, tá? Toda semana terá vídeos, ok? E aí, pelo menos aí, quatro, cinco vídeos na semana nós vamos estar postando sempre, ok? Então, conteúdos aí maravilhosos, expectativas para os próximos vídeos, é um vídeo muito bacana, vocês vão se amarrar, ok? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos vocês e muito Karate, muita defesa pessoal, muita filosofia de vida para viver melhor, muita saúde. Valeu galera, um abraço e até a próxima. Oss! Aqui no canal Karatecho Tocando Tradicional Literário mais uma vez. E hoje... Aqui no canal Karatecho Tocando Tradicional Literário mais uma vez. E hoje... Aqui no canal Karatecho Tocando Tradicional Literário mais uma vez que eu... Aqui no canal Karatecho Tocando Tradicional Literário mais uma vez que eu não tenho